Tio Gago me falou E a mulher que ele tanto amou O fofô foi embora E entre frases escoltadas Ele dizia assim para sua amada De uma canção que dizia assim Você que nunca gostou, nunca gostou de mim E só me jogou, só me jogou, só me jogou fora E eu que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente Te inventeste num concurso de freira Te tornaste a mais pu, a mais pu, 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 pu A mais pura donzela Um dia o Gago me falou E a mulher que ele tanto amou O fofô foi embora E entre frases escoltadas Ele dizia assim para sua amada De uma canção que dizia assim Você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim E só me jogou, só me jogou fora E eu que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente Que inverteste num concurso de freira Que tornaste a mais pu, a mais pu, 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 pu A mais pura donzela